Vocês devem ter passado por várias discussões, se não entraram, pelo menos viram e iniciaram exatamente como o título desse vídeo. Como é que o Nubank vale mais do que o Itaú? Bom, no dia desses eu gravei um vídeo falando que não existe transformação digital. O que eu quero defender é que existe uma evolução digital. Inclusive, dois comentários que foram feitos naquele vídeo respondem bem esse assunto. Um foi do Henrique, que ele me perguntou. Há tempos atrás você falava bastante sobre transformação digital e da sua experiência em aplicar em empresas tradicionais. O que fez mudar de ideia? Como você chegou a essa conclusão? Bom, eu falei um pouco sobre aquele vídeo, mas é justamente sobre, único e exclusivamente sobre a mentalidade. A segunda pergunta, do usuário humano do céu, mas eu sei que é o Filipe, pela foto, Filipe da Ciência, que é uma das empresas que sempre aplicaram muito transformação digital, só que eles aplicaram com o nome errado, que eu conheço o trabalho da Ciência, conheço do Filipe, vou gravar em breve com ele, fica o convite aí, Filipe, que é justamente sobre evolução digital. Você não transforma uma empresa, ou ela nasce digital, ou você ajuda ela a evoluir. É impossível uma empresa com todo o seu DNA, toda a sua cultura analógica, ela ser transformada em uma empresa digital. Isso fica bem claro agora nesse IPO do Nubank. Então, várias discussões começaram exatamente como é que o Nubank vale mais do que o Itaú. E as pessoas não entendem os fundamentos por trás disso. Só para exemplificar, eu sou cliente, pessoa física e jurídica do Itaú, e sou pessoa física também do Santander, e não tenho conta e não tenho cartão do Nubank. E mesmo assim, como é que eu entendo que ele vale mais? Porque ele não foi feito para mim. Você tem que entender qual é o potencial, qual é o cliente que aquele banco quer atingir, quer atingir. O meu filho de 17 anos que nasceu de forma digital, ele não se relaciona com o banco de forma analógica, como eu aprendi, como meu pai me ensinou, como o pai dele fazia. Então, aquela forma de se relacionar não existe mais. A gente sempre comparar uma empresa grande que tem agências, tem um asset muito grande, com muitos funcionários, então ele deveria ser mais valoroso do que uma empresa totalmente digital, com poucos funcionários. É o contrário para o novo mercado. O mercado olha para aquilo, vê só prejuízo, vê só custo. Uma empresa com tantos assets analógicos, porque aquilo é custo puro. Uma empresa digital tem um multiplicador muito forte, ela não tem o custo, ela consegue escalar com seus serviços, com poucas pessoas. Então, aquilo que eu falei da mentalidade, você inverte a mentalidade, você faz um serviço para o cliente, feito totalmente por software e com pessoas apoiando naqueles buracos, vamos assim dizer, naqueles gaps, aonde ainda não é economicamente viável você ter software. É totalmente o contrário da mentalidade de um banco analógico. Eles sempre pensam em pessoas oferecendo e executando o serviço com software apoiando. Então, essa mudança de mentalidade é o que dita se você vai ser digital ou continuar analógico, não é tecnologia. Muitas vezes você não precisa aumentar, mudar a stack da tecnologia, em alguns casos até diminuir a tecnologia, até tirar algumas peças que estão desnecessárias naquela mudança cultural. Então, e ficou bem claro agora no IPO do Nubank que as pessoas não conseguem enxergar ainda o grande potencial que é. O Nubank está olhando para o cliente de agora e para o cliente do futuro. Ele não está olhando para o cliente do passado, que sou eu. Pode ser que daqui a alguns anos eu me convença de se relacionar com o banco da forma que ele entrega o serviço, mas não é o meu público, não é o público dele. Eu não sou o cliente dele. E isso é que o mercado está enxergando, o teu mercado está olhando. O Nubank está endereçando o novo cliente, cliente totalmente digital, que se relaciona totalmente digital. Bom, gente, segue aí que eu vou falar muito ainda sobre transformação versus evolução digital. Chama os teus amigos para discutir. Se não concorda, fala nos comentários o porquê não concorda, mas o futuro chegou. Ele está aí. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.